Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Todo dia parece bonito Parece que não está faltando um pedaço Cadê meus amigos? Eu quero um abraço Parece um faroeste antigo Todo mundo te mascarar Todo mundo te mascarar Todo mundo te mascarar Todo mundo te mascarar Parece um faroeste antigo Todo mundo te mascarar Segunda, terça, quinta, sexta, sábado Todo dia parece bonito Parece que não está faltando um pedaço Cadê meus amigos? Eu quero um abraço Cadê meus amigos? Todo mundo te mascarar Todo mundo te mascarar Todo mundo te mascarar Todo mundo te mascarar Parece um faroeste antigo Todo mundo te mascarar Máscara, todo mundo de máscara Todo mundo de máscara, todo mundo de máscara Parece um paralelo argentino, todo mundo de máscara